Fã de One Put Man, cria a versão feminina do Saitama. E se o nosso querido Saitama de One Put Man fosse mulher, um talentoso artista imaginou como poderia ser. One Put Man é uma obra chonen cujo protagonista tem um sogro tão poderoso que pode separar todas as nuvens do planeta. Ele conquistou muitos fãs com sua força fora do comum e personalidade descontraída, ganhando inúmeras artes devido a sua enorme popularidade. No entanto, um artista decidiu fazer algo diferente, Saitama na versão feminina. Já vimos muitos personagens com gênero invertido, pois esse tipo de arte é bem comum em quase todas as comunidades, mas a do Saitama ficou um dos melhores, versão feminina do Saitama de One Put Man. No caso da ilustração abaixo, a versão feminina de Saitama continua sem cabelo, mas tem um corpo bastante afeminado, com cintura e seios avantajados. Além disso, o Saitama está utilizando um traje que deixa a amostra parte de suas pernas. Ao lado da figura principal, você pode vê-lo utilizando roupas casuais e mascando um chiclete. Certamente uma ilustração muito legal, não é mesmo? Mas e aí? Você prefere essa versão criada por fã ou a original? Deixe aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e deixem seu like e se inscrevam. Valeu!